Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E aí pessoal, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, o Vasco derrotou o Paissandu por 2 a 1 na noite do último domingo no estádio da Curuzu. A vantagem das cariocas é mínima, podem empatar o jogo para se sagrar campeãs. Já o Paissandu precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols, o título será do time paraense. O jogo de volta será no sábado, dia 27 de julho, às 21h, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. E o atacante Kevin Serna, de 26 anos, foi anunciado como o novo jogador do Fluminense. O jogador que nasceu na Colômbia e se naturalizou peruano, assinou vínculo com os cariocas até dezembro de 2027. Ele estava no Alianza Lima, do Peru, desde o começo deste ano. Kevin chega em um momento contubado do Fluminense. A equipe comandada por Mano Menezes ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, somando 11 pontos em 17 jogos. Se for inscrito no beat da CBF nas próximas horas, Kevin poderá estar à disposição de Mano Menezes no próximo compromisso do Fluminense, que será na quarta-feira, às 21h30. E o adversário será o Palmeiras. E o Cruzeiro tem feito uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro até o momento. A Raposa está na sétima colocação, com 29 pontos, e os reforços ainda estão começando a jogar. Dois nomes têm chamado a atenção e estão no radar de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O lateral-direito William e o meia Matheus Pereira são atletas de grande destaque atualmente. Eles são cotados para a próxima convocação de Dorival. A Seleção Brasileira volta a campo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, 2026, em setembro, no dia 5 contra o Equador, no Brasil, e no dia 10 contra o Paraguai, fora de casa. Acompanhe essa e outras notícias no site da Super Marajoara. Até mais! Você conferiu Esporte News! A informação relevante, primeiro aqui! Toda a informação atualizada em supermarajoara.com.br E aí E aí E aí E aí